E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Hoje eu tô aqui com Débora e também ali, ó, o Boris. Como eu tinha falado no outro vídeo, eu ia mostrar um pouquinho desse cão, né? Lá fora, como que é a questão dele contar o canil. Vocês veem que ele grita, ele entra em escândalo, ele faz tudo aquilo. Mas dentro de casa, é uma criança, né? Todo canto que vai, ele quer ir junto, ele deita, né? E ele é daquela forma. Olha só aqui, eu vou mostrar de perto aqui, ó. Como eu tinha explicado em relação, né? Quando ele tá próximo de mulher, ele fica mega de boa, né? Quando ele tá perto de peão, vocês viram lá que queria pregar o dente mesmo, né? Então, é uma situação, gente, bem engraçada em relação ao Boris, né? Então, com certeza, eu acho que onde ele vivia, tinha era mulher, só pode, né? Até pra ele ficar de boa comigo, nos primeiros dias mesmo, como o pessoal viu aí. Inclusive, até a coleira, né? A gente foi colocar a coleira nele, ele queria brigar. Ele tá cheirando aí porque o Boris viu aqui o que o Big, tá aqui perto. Ó o Big lá, ó. O Big tá ali perto, ontem a gente foi na casa de mãe, a gente levou ele pra passear um pouco. Andou bastante, né, Big? Aí, já tava dormindo. E ali no lote, gente, tá dando uma limpada lá. Eu comecei a dar uma limpada e hoje tem um rapaz lá que eu contratei pra poder estar ajudando. Aí, o seguinte. Quando estiver mais limpinho, eu vou estar mostrando vocês em relação algumas coisas que eu quero fazer lá pros cachorros correm, beleza? Mas esse vídeo, eu tô querendo mostrar pra vocês aí um pouquinho. Ó, André, olha como é que ficou bom aí o comedouro, ó. Esse daqui é diferente daqueles. Esse daqui, o material parece que é de pó de granito. Isso aqui é granito, ó. Granito, né? Então, esse aí é diferente daquele outro. Aquele outro é de concreto. Aí, esse aí não solta areinha, né? E eu reparei que parece que ele conserva mais a água. Achei muito interessante esse material. Mas o assunto aqui em questão é o Boris, né? A gente, às vezes, vê o cachorro... Tem muitas pessoas mesmo que gostam de mostrar, tipo, em relação à raça, né? Aí mostra que a raça é muito carinhosa, é muito meiga, né? É uma raça que qualquer pessoa pode criar, né? Mas, às vezes, é muito ciumento, certo? Porém, tem aquela questão que muita gente, às vezes, mostra o cachorro só o lado positivo, né? O lado do cachorro brincando, com a bolinha dentro de casa, no colo, entendeu? Como um pet mesmo, certo? Beleza, mas isso aí é a forma que a pessoa cria na casa dela. É um indivíduo específico. Aquele cachorro, ele é criado daquela forma. Não quer dizer que todos são criados da mesma forma. Não quer dizer que todos têm o mesmo comportamento. E, inclusive, o Boris está aqui dentro de casa, solto, de boas asas, né? Caiu um pouquinho ali de coisa no chão, ali de carne. Aí, ele está lá lá vendo o negócio. Aí, Boris, para que você é, moço. Para que você é, ô. Aí, o que acontece? Tem gente que, às vezes, vê os cães brincando. Esses cachorros mesmo, tem gente que coloca óculos nele, coloca uma roupinha, né? E põe o colo. Beleza, tranquilo. Mas, tem alguns, gente, que a criação talvez não foi essa. Então, o comportamento do cão também não vai ser o mesmo. Por isso que é bom as pessoas terem atenção em relação a isso, para depois não ter problema. Aqui, a gente mostra a realidade do animal. O lado carinhoso, o lado tranquilo, né? O lado que ele aceita as pessoas. O lado também que, às vezes, ele não aceita algumas pessoas. Ei! 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 Não pode urinar aí, não. Está doido, safado? Quase que deu uma mijada. Estou de olho em você, viu? Seu safado, sem vergonha. Aí, o que acontece? Ele é um cachorro extremamente carinhoso. Ele é o famoso 880. Ou ele está carinhoso demais, ou ele está bruto demais. É de jeito aí. Mas, comigo, ele é mega de boa. Entendeu? E outras pessoas também que ele se identifica, é mega de boa. Então, isso daí, gente, é muito relativo, devido à questão da pessoa que está próxima a ele. Por isso que é bacana a pessoa conquistar a confiança e a atenção do animal. Igual o mesmo que eu estava fazendo com o Gabriel. Para o Gabriel conquistar a atenção do animal. Igual eu mesmo fiz com o Izzy, com o Ziar, com os cães que passaram por aqui. O tourinho também ficou muito tempo de boa comigo, como vocês viram. Então, é uma questão que o cachorro tem que aceitar a pessoa. E para aceitar, a pessoa não pode ter muito medo. Então, o que eu estou querendo falar com vocês aqui, resumidamente? Quando a gente vê, independente do cão, independente da raça, o cão muitas vezes tem um comportamento agressivo, não quer dizer que os cães todos da raça têm um comportamento agressivo. Quando você vê um cachorro e quer morder outro cão, não quer dizer que a raça é encrenqueira. Tem muitos pertencentes à raça que não têm o mesmo comportamento. Então, quando a pessoa fala, essa raça é isso, essa raça é aquilo, eu acho muito errado. Sabe por quê? Porque tem que ver o indivíduo em questão. Tem indivíduo que dá certo, tem indivíduo que não. A gente já mostrou aqui um tempo atrás em relação a Pitbull. Aí apareceu gente questionando que não era Pitbull tradicional, que não era isso, aquilo, aquilo, por causa de registro. A gente arrumou duas Pitbulls registradas e uma delas é tradicional. Inclusive, veio mesmo de sangue de cães que até brigavam muito, cães de rinha. Então, a genética dela é uma genética pesada. E como vocês viram aí, a Angel vive de boa aqui em casa e de vez em quando a gente solta ela com outros cães. E ela não fica brigando sempre. Só que agora, depois de muito tempo, muitos anos, a gente viu que ela amadureceu bastante e agora sim, ela está querendo brigar mais do que antes. Mas até um tempo atrás ela vivia normalmente aí, soltando ela, até com o barão, com os outros cães, e ela não brigava muito. Então, quer dizer que todo Pitbull é só soltar briga? Não. Todo Pitbull pode viver a vida inteira em matilha? Não. Entendeu? Então, vai do indivíduo em questão. Vai da genética que ele porta. Tem inúmeros cães aí que o comportamento da raça não tem nada a ver com agressividade. E tem alguns que acabam tendo agressividade. Esse cachorro mesmo, que a raça dele é uma raça tranquila. Mas é um cachorro que se for para vigiar uma casa, vigia. Ele dá alerta, ele dá alarme. Se for para morder, dependendo da hora, como vocês viram, ele parte para cima e morde mesmo. É um ótimo cãozinho de guarda. E ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso. Ele é um cachorro, gente, que como vocês estão vendo aí, quem olhar assim, tipo assim, se eu fosse fazer igual muitos fazem, pega e só mostra só esse lado. O cachorro ali sentado, de boa, está aqui com mais gente em casa, tranquilo. Certo? Tranquilo. Vocês iriam acreditar que esse cão tem a capacidade de morder alguém? Olha sempre essa carinha dele, né? Falar, não, esse cachorro aí, esse cachorro tem que tomar cuidado, você tem que morder os outros. Alguém iria acreditar se eu falasse isso? Né? Alguém iria acreditar? Você iria acreditar? Me fala aí. Se eu mostrasse sempre o Boris sozinho. De boa. Né? A Débora pode até pegar no cachorro que não vai morder. Eu posso pegar. De boa. Alguém iria acreditar que esse cachorro poderia morder alguém? Fica, Boris. Difícil, né? Alguém acreditar, né? O bichinho está lavando a vase e ajudando nós aí. Olha lá. Olha lá a buta. Aí o que acontece? Está lá de boa. Então, gente, é muito relativo isso. Então, o que acontece? Às vezes o cachorro quer morder. É por causa de ciúme. É por causa também da questão da síndrome do abandono. Porque às vezes o cachorro acha que você vai deixar ele sozinho durante muito tempo. Por isso que sai de perto e desgrama latindo, desgrama gritando. Tem cachorro que é desesperado. Infelizmente, ele acha que vai ser abandonado a qualquer momento. Então, por isso que é dessa forma. Quando chega, ele fica mega carinhoso. E quando outra pessoa se aproxima, ele fica agressivo e fica bravo. Por quê? Porque ele não quer dividir a atenção do dono com outras pessoas. Ele não quer dividir a atenção do dono, do tutor, com outros cães. E às vezes ele acaba ficando territorialista. E acaba mordendo outros cachorros, mordendo outras pessoas. Inclusive, late muito. Mostra que é um cachorro dominante. Mostra que é um cachorro que tem potencial para atacar. Para proteger. Por causa que tem na genética dele alguns ancestrais que realmente faziam a proteção. E outra. Ele quer demonstrar também que ele pode proteger o dono. Ele quer mostrar para o dono que realmente ele está ali para poder somar. Entendeu? Então, por isso que o cachorro, muitas vezes, ele só late os outros. Ele só briga com outros cães quando você está perto. Às vezes, quando você não está perto, ele é de boa com outras pessoas. E é de boa com outros cães. E é só você se aproximar que o cachorro quer brigar com o outro. Então, tem que ficar de olho nesses sintomas que muitos cães têm aí. São reações que, infelizmente, podem acabar gerando uma briga entre vários cães. Devido a um cachorro ali, entre eles, que começou a briga. Entendeu? Então, é muito relativo a essa questão de comportamento de cães. Por isso que aqui, a gente mostra os dois lados do cão. A gente apenas não mostra o lado carinhoso dessa forma. Por quê? Porque quando o cachorro vem para cá e está para adoção. Inclusive, esse está para adoção, mas eu estou com muita dó mesmo nessa questão. Porque a pessoa tem que ter consciência de como que o cachorro é. Certo? E depois que o cachorro se apegar à pessoa, pegar confiança e tudo, não tem mais ninguém que chega perto. Achou até um brinquedinho ali. Não tem mais ninguém que chega perto. Porque ele vai realmente, sim, fazer proteção. Esse cachorrinho aqui é daquele que, se a pessoa coloquei no anguia, sair para passear, e outras pessoas chegarem perto, e ele realmente gosta da pessoa que está com ele, você pode ter certeza que você vai ter um cão de guarda do lado. Mas quem não tem atenção, quem não tem paciência em relação a isso, muitas vezes vai fazer o quê? Aqui, cara. Está roçando aí, querendo fazer um cafuné na cabeça dele. Querendo carinho. Aí para você ver. Então a pessoa olha o cachorro desse e fala, não, esse cachorro aí não morde não, pô. Está doido? Cachorro manso desse, morde? Não, morde não. Esse cachorro aqui é mega de boa. Aí vai e adota o cachorro, né, sem entender mais ou menos como que é a personalidade do cão. E depois volta e devolve com o cachorro machucado, né. Às vezes briga com outro, às vezes sem querer ali o cachorro, né, acaba mordendo. O que é que você está trazendo isso para cá? Você quer me jogar para isso aí? Olha lá. Então a gente tem que ficar ligado em relação a tudo isso, tudo isso mesmo. Porque, igual eu falei, é fácil a gente pegar um animal e mostrar apenas a questão do lado meigo. Sendo que, na realidade, ele não é 100% assim. Entendeu? Não é. E nem sempre quando ele rosna, ele quer morder. Nem sempre quando ele late, ele quer morder. E nem sempre quando ele morde para morder, realmente é para morder. Agora mesmo ele está aqui do meu lado fazendo uns barulhos doidos, ó. Tipo, olha lá. Querem brincar, entendeu? Só que é o seguinte. Uma criança, às vezes, vê isso aqui fazendo e leva a mão. Às vezes o cachorro pode acabar mordendo, né. Então tem que tomar muito cuidado em relação à questão aí dos cães, inclusive mesmo. Ó, 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 aqui, ó, ó. Tá vendo como que ele é territorialista? Estou falando. Uma criança, às vezes, leva a mão para pegar o brinquedo e pode acabar sendo mordido. Viu aí como que é a questão do comportamento? Ó, ó, tá vendo? Viu aí como que o cachorro é territorialista? Possessivo. Vira aí o bote. Vira o bote do rapaz. Seu safado, vem cá. Vagabundo, querendo morder, você não toma vergonha na sua cara, não. Então o que acontece, gente? Ele é um cachorrinho que lembra muito o nosso eterno tourinho. Lembra muito, lembra muito. Tem gente que olhava aquela carinha de tourinho assim, aí fala assim, esse cachorro não morde, não. Aqui ele mordendo minha mão brincando, tá vendo? Isso aqui é uma diferença muito grande, o cachorro morder brincando e ele realmente querer morder. Quando o cachorro realmente quer morder, ele muda algumas coisas nele, tipo as vistas dele, o olho dele fica bem focado, certo? Aqui atrás, ó, arrepia um pouco, beleza? E tem alguns cães também. O que acontece aqui, ó? Ele fica estático, ou seja, o cachorro fica parado, beleza? Paradinho. Então muitas vezes quando o cachorro fica paradinho, ele fica esperando algum movimento. E quem é que vai movimentar? A gente se aproximando. Então quando eu mostro aqui, tem gente que não valoriza esse conteúdo, acha que não pode ficar mostrando isso, que, né, essa raça não é isso. Eu não estou falando de raça, eu estou falando do indivíduo específico. Um cachorro desse, por exemplo, a gente doa para alguém, tranquilo? Leva para casa, o cachorro está aí brincando, está ali, né, perto de outra pessoa, está aqui comigo, está esparrachado, brincando com um brinquedinho. Olha lá. Certo? Aí uma criança, outra pessoa vai ali e pega o brinquedo. Vocês viram aí o bote que ele deu, não viu? E vocês estão vendo que ele facilita? Ele pega o brinquedo, traz para perto da gente. Para quê? Para a gente pegar. Mas se eu for pegar ali, ele vai avançar. Então isso é uma coisa que eu tenho que corrigir nele ainda. Vai levar tempo, né, porque eu não sei se na onde que ele estava, se rolava muito isso. Entendeu? Porque ele colocou ali, tipo, fazer uma armadilha para mim, ó. Para mim poder levar a mão. Ele é esperto. Só que eu vou ser mais esperto que ele ainda. Olha lá, você viu ele posicionando? Aí posicionando para dar o bote. Repara. Fica olhando. Eu vou tentar chutar. Pronto. Tirei de perto dele e joguei para lá. Então o cachorro, muitas vezes, ele pode fazer isso. E uma pessoa inexperiente, acha que o cachorro está ali com um brinquedinho. Ah, vou pegar aqui. Vem cá, Totó. Ah, é mansinho. Leva a mão. Tá vendo? Que ele coloca ali e fica esperando a gente chegar perto. Ô, Débora, quer pegar o brinquedinho aqui, Débora? Ó, cara. Repara. Ó. Não, olha lá. Presta atenção no rabo. Presta atenção. Ó, o rabo dele parou totalmente. Outra coisa, a boca. Ele vai lamber o focinho. Presta atenção. Veja que ele está... Isso aí, ó. Essa forma aqui. Está vendo que ele está tenso? Ó. Chegou a lamber o focinho, mas está lambendo os lábios. Isso daí, essa forma aqui, ó. Tá? É só levar a mão e ele vai morder. Entendeu? Só levar a mão. Então, é uma coisa que, tipo assim, quando a gente fala, gente, tem que tomar cuidado com o cachorro, porque nem todo cachorro é igual. Tem gente que acha ruim, não acha? Eu vou desenroscar aqui. Só para poder aproximar aqui, ó. A hora que ele pegar o brinquedo. Deixa ele pegar ali. O brinquedinho. Essa aqui agora é a vassoura, amor? Sai fora. Pega aí o brinquedinho. Pega o brinquedinho. Aí. Pegou o brinquedinho. Ele já mudou a tensão já para o cabo de vassoura. E não é bom ele mudar a tensão para o cabo de vassoura. Isso aqui é o famoso mudança de foco. Por isso que quando o cachorro quer morder alguma coisa, a gente coloca um brinquedo para ele pegar, entendeu? Tá vendo que a goiê está querendo pegar o cabo de vassoura? Mas isso aqui não é para morder, não. É só brincando mesmo. Isso aqui é a mudança de foco, entendeu? Por isso que a gente coloca o cachorro às vezes para morder o mordedor. Mas o negócio mesmo que ele era puxar aqui, ó. O brinquedinho. Sem usar a minha mão. Entendeu? Olha ele escondendo. Escondendo. E aí, caiu de baixo aí, nego. E aí. Olha a cara, bicho. Você está doido. Você está vendo aí, ó. Isso aí é por causa de quê? Por causa de um brinquedinho ali, ó. Entendeu? Então, ele é um cachorrinho. Ele é muito carinhoso, mas é um cachorro muito possessivo. E isso aí é um perigo. É um perigo. Porque às vezes você está aqui, ó, com o cachorro brincando. É que eu estou pegando ele, ó. Chama ele aí, Débora. Vem cá, bicho. Bora-se. Os não parecem. Chama ele aí. Vem. Cuidado para eu não arranhar a setor, né? Aí, tipo assim, ó. Está ali, ó. De boa. Olha lá, de boa. Só o que acontece? Tem um brinquedinho aqui. Tem um brinquedinho aqui. Ele é doidinho, ó. Ele é alucinado quando ele vê realmente alguma coisa do tipo. Aí, depois que ele pega ali, ó. Para poder tomar, tem que tomar muito cuidado. Está vendo? E ele põe bem perto da perna da gente, ó. Vai lá, moço. Bóris. Tá, ele é safado. Ele coloca perto da gente só para ele colocar a mão. Quem? Ah, peguei, maluco. Olha lá, vai arrumar confusão, ó. Vai arrumar encrenca. Ô, Bóris. Aqui, aqui. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês, entendeu? Mesmo um cachorro mega dócil, mega de boa lá, ó. Com outras pessoas, aqui comigo, né? Às vezes o cachorro tem algo que ele acaba fazendo o quê? Ele acaba pegando aquilo como, tipo assim, é meu e ninguém pega, entendeu? Talvez na onde que ele vivia, na casa, na onde que ele morava, talvez ele tinha brinquedinhos, assim. E isso foi desde filhote, desde pequeno, né? Em relação a essa questão de ele ser territorialista, né? As coisas ali que é dele, é dele e tal, entendeu? Eu não sei como que foi realmente a criação. Então, quando você tiver um filhote e o cachorro, ele tiver com esse comportamento... Tá vendo lá? Tá querendo brigar com outro cachorro. Tiver com esse comportamento, você já corrige desde filhote. Beleza? Desde filhote. Porque esse cachorro não é um filhote. Ok? Ele não é um filhote. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, desenvolve esse comportamento aí, ó. Depois fica... Tá vendo aí? Como que é a situação? Aí tem gente que fala... Não, é de boa, é de boa, tá? Mas é aquela coisa... Nem todo mundo tá preparado pra poder ter um cachorrinho com um comportamento assim. Você tá entendendo? A diferença aqui é uma coisa da outra. Olha lá. É mega carinhoso e, ao mesmo tempo, explosivo pra poder brigar com outro cachorro. Olha lá. Aqui, ó. Bora. Oxi, nossa. Tá vendo aí? Aí eu te pergunto. É todo mundo que tá preparado realmente pra poder mexer com um cachorrinho assim? Então, por isso que aqui a gente mostra o comportamento do cachorro na guia, com outras pessoas, com outros cães, dentro de casa. O comportamento do cachorro, o comportamento do cachorro tranquilo e também o comportamento do cão quando chega nesse momento que, às vezes, a pessoa quer adotar o animal, mas não tem noção de como é a situação. E quando a gente explica, tem gente que não entende, entendeu? É como eu tô falando. Quer dizer que a raça é assim? Não. Mas o comportamento do cão, ele é extremamente afoito. Ele é extremamente ignorante ao brigar com outros cães. E também, em questão, você tá vendo aí que se ela, por exemplo, estivesse sendo protegida, por exemplo, ele ia fazer a proteção. Boris. Boris. Ei. Ei. Eita, não. E não vai não, viu? E outra coisa. Olha a diferença, ó. Né? Enquanto o outro ali, nem deu nem um lá, tia, tá de boa. Né? Pra você ver como que é a situação, né, gente? Mas é isso, passando aqui apenas pra mostrar a vocês um pouco da reação do Boris. Mas, mesmo carinhoso, meigo, dentro de casa, tem que tomar certos cuidados em relação a isso. Entendeu? Porque isso daqui, ó. O cara mesmo que levou pra ele, de madrugada entrou em contato pra me buscar o cachorro. Porque o cachorro ficou assim na porta. Pulando na porta, rosnando. Mas, na verdade, ele queria entrar pra dentro de casa, entendeu? Aí, depois que tomou coragem, foi lá, pegou o cachorro e segurou. E eu trouxe o cachorro. Ok? Então, beleza. É isso daí. É um cachorro que, sim, ele precisa passar por um adestramento. É socialização. Certo? Então, esse cachorro é bom mesmo. Quem for adotar ele, é bom um adestrador mesmo. Né? Porque não adianta, por exemplo, adestrar ele e ele ficar de boa. E ir pra casa, por exemplo, de alguém, onde tem outros cães. E a pessoa, às vezes, não sabe lidar com a situação. Porque, a partir do momento que um cachorro passa por adestramento, na casa de outras pessoas, ou a pessoa que adotou, tem que continuar com o mesmo manejo. Não pode mudar a rotina. Não pode voltar o cachorro que ele era. Então, isso daí é um fato, né? Que preocupa muita gente. Porque nem todo mundo, quando vê um cachorro assim, vai colocar a mão nele. Porque, realmente, tem cachorro que muda o foco e pode acabar querendo brigar. Entendeu? E esse aqui é aquele negócio, é o cachorro extremamente carinhoso. Mas também tem que tomar cuidado. Porque, dependendo da situação e altura que ele pula, ele pode pular um murinho e acabar brigando com outro cão. Então, ele pode partir pra cima de alguém e, infelizmente, acabar mordendo. Mesmo que é um turquim de marrajé, ele pode acabar mordendo. Entendeu? Então, tem que ficar ligado em tudo isso daí. Ok? Tem alguma dúvida? Sugestões? Comenta aí. Deixa seu feedback. Pois é muito importante a participação de todos. E mete um like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Como vocês viram aí a reação do Boris aqui dentro de casa. E também o pessoal que vem acompanhando viu a reação do Boris lá fora com outros cães. No próximo vídeo, vou estar mostrando aí um pouco em relação à questão do barão, gente. Inclusive, solto aqui em casa com o Débora. Como que é a reação do cachorro aqui dentro. Sem focinheira, sem guia, sem nada. Vocês vão ver como que é o comportamento. Inclusive, quem tem preconceito sobre a raça Pitbull vai ter uma impressão diferente em relação a isso. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Tamo junto!